Custou, né? Custou pra eu te encontrar. De nada. Mas que surpresa. Eu tô aqui te esperando há horas. Sim. Que honra. Eu costumo dar umas voltas por aí à tarde. Você não muda mesmo, né? Por que foi falar com o Theo sobre o detetive? Eu? Mas que detetive? Não mente! Eu nem sei do que você tá falando. Eu falei, pra quê? Pra quê falar com ele sobre isso? Você, além de mau caráter, agora ficou covarde, né? Não assume nem as safadezas que faz. Por quê? É com medo, não é? Medo de mim? Por que você tá chorando, vó? Libra Maroca. Calma. Toma aqui água, vai. Ai, o Maria leva a parte, leva. Vem cá, vem. Olha só, a vovó tá com muita dor de cabeça, tá? E você tem que ficar quietinha pra ela poder descansar, tá bom? Por que você não vai buscar aquela boneca bonita, hein? Tá na hora dela tomar banho. Ih, mas tá, tipo... Isso. Calma. Ó, daqui a pouco a dona Diná tá aí. Ela não ia gostar de ver a senhora assim, chorando. Ela ia... Maria, meu coração não me engana. Eu sei que está acontecendo alguma coisa com a Diná. Ela não foi fazer compras, não. Foi, não. Ela me enganou de novo. Liga pra Estela, virga outra vez. Mas eu já liguei, eu já liguei. Ela falou que era pra senhora ficar calma, porque daqui a pouco a dona Diná ia tá aqui, tá bom? Hein? Fica assim. Mas que droga, ainda tá ocupado. A tia Diná tá bem, mãe. Agora eu conversei sobre aquele assunto com ela e ela acreditou em mim. De que assunto você tá falando? Ela acreditou que o meu pai, que não foi ele que ligou pra falar do detetive. Foi ele, sim, senhora. Tenho certeza que não foi, mãe. E a tia Diná acreditou em mim. Alguma coisa errada. Eu sinto, eu sei. Tá acontecendo alguma coisa com a Diná, meu Deus do céu. Minha filha, vocês andaram conversando. Sua tia fez alguma pergunta? Respeito do Ismael? Não, só perguntou onde é que era a casa lá em Itatiaia. Você falou? É, falei onde era. Fiz mal. Peraí, minha filha. Isso é coisa séria, hein? Você deu o endereço do Ismael pra tia Diná. Eu não podia, não. Não devia. Por que você fez isso? Eu não dei nada de mais. Ela só me perguntou onde era. Eu respondi, só. O que é isso? Oh, meu Deus do céu! Mãe, o que tá acontecendo? Não me explica, eu não tô entendendo nada, mãe. A sua tia foi atrás daquele seu querido papaizinho. Que isso, mãe? Não me assusta. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa com a Diná, a culpada vai ser você. Eu não vou te perdoar. Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Mãe, de que você vai, mãe? Já falei o que tem que fazer. Não preciso ficar repetindo, não. Sempre é a mesma coisa. Oi, Estela. Como vai, dona Sininha? O seu Tibério tá aí? Ele tá descansando. Eu preciso falar com ele. Não, eu já falei pra você que ele está descansando. Ô, seu Tibério, graças a Deus. Olha, só me desculpa. Eu sei que não tem nada a ver. O senhor poderia me levar no seu carro até Itatiaia? Como? Não, ele não pode. É muito longe. Mas é que... Eu posso, sim. Podemos ir. Ai, graças a Deus. Olha, é uma emergência. Eu tenho que ir pra lá agora. Mãe! Fica aí, Beatriz. Podemos ir? Podemos. Então, até logo, dona Sininha. Eu vou também, mãe. Não, minha filha. Você fica aí, fecha a casa e não sai. Eu vou tentar não demorar. Vambora, senhor? Vamos, sim. Sua mãe, hein, Bia? Ah, vive virando a casa. Para pro Tibério, mas na hora que o pepino aperta, ela vem correndo. Boa de bico ela é, isso sim. Você pode comemorar. Eu e o Théo nos separamos por tua causa. Não diga. Quer dizer que não é só a Estela que tá sem marido agora. Família boa, né? Você não vale nada. Bora, é! Para comigo, cara, para com isso. Quer saber de uma coisa? Fui eu, sim. Eu fiz isso com uma droga, senhora. Sim, não vale nada. Você já esqueceu que você me expulsou daquela sua loucadora? Ah! E aí Você já be E aí E aí E aí E aí